Olá, na sessão plenária da última quinta-feira, os parlamentares aprovaram a formação de duas comissões especiais, uma frente parlamentar, o envio de uma moção e ainda a inserção nos anais da Câmara de Vereadores de Santa Maria de dois textos. A primeira comissão irá estudar e propor alterações nos regramentos municipais relacionados ao planejamento urbano. Já a segunda comissão irá tratar sobre regularização fundiária da localidade Chaminé. Na mesma sessão aconteceu a criação de uma frente parlamentar que vai defender a água e o saneamento público. Também foi aprovado pelos vereadores o envio de moção de congratulação para os trabalhadores da saúde e profissionais de apoio que estão na linha de frente no combate à pandemia. E, por fim, houve a inserção nos anais da casa de dois textos publicados no Jornal Diário de Santa Maria. São eles, Carta à Sociedade, um apelo por vidas e também o artigo Racismo Recreativo. Em sessão plenária extraordinária, também realizada no dia 15 de abril, os vereadores aprovaram dois projetos do Executivo Municipal que tratam sobre abertura de crédito suplementar no orçamento. São eles, Projeto de Lei, que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento no valor de mais de R$ 6 milhões. E o segundo projeto autoriza abertura de crédito suplementar especial no orçamento no valor de mais de R$ 16 milhões. Na sessão plenária do dia 13 de abril, os parlamentares aprovaram um projeto de lei, a formação de duas comissões especiais, uma frente parlamentar e o envio de uma moção. O projeto aprovado dispõe sobre a prioridade da vacinação contra a Covid-19 aos profissionais de segurança pública que atuam no município. Com as emendas, a matéria inclui os conselheiros tutelares, os oficiais de justiça e os oficiais do Ministério Público Estadual na lista como prioritários na imunização. Já as comissões especiais que foram constituídas irão tratar sobre habitação e regularização fundiária. Também irão analisar projeto de lei que cria tributação para prestação de serviço do transporte motorizado privado, individual e remunerado de passageiros, a chamada taxa de gerenciamento operacional. A frente parlamentar criada e aprovada pelos parlamentares irá tratar sobre desburocratização e revisão legal. E, por fim, ainda na sessão do dia 13 de abril, os vereadores aprovaram o envio de moção aos funcionários da Corsã. Acompanhe mais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site e nas redes sociais. Lembrando que no YouTube e aqui na TV Câmara, canal 18.2 da TV aberta, você confere ao vivo as sessões plenárias, nas terças e nas quintas-feiras, agora em novo horário, às três da tarde. TV Câmara, a tela da cidadania.